Para alguns, uma boa notícia. Para outros, uma notícia pavorosa. A realidade é que hoje o Clube Atlético Paranaense entra em campo por um jogo atrasado. Jogo da 19ª rodada para o Atlético tentar conseguir, numa das suas últimas cartas na manga, sair dessa situação tão incômoda, o Atlético, nesse momento, afundado na zona de rebaixamento, ter uma oportunidade nesse confronto contra o Atlético Mineiro de dar uma respirada, fazendo os três pontos e nada mais do que a vitória importa nessa tarde na Arena da Baixada. Vai conseguir, não vai conseguir? A gente vai conversar sobre, mas no final das contas, o mais importante é isso, o Atlético vence. Beleza, minha rapaziada? Lembrando que hoje tem live do jogo, é muito importante a tua presença aqui junto com a gente. Três horas, três horas e meia antes do jogo, a gente vai estar ao vivo para essa decisão para o Atlético. Não é a decisão que a gente queria para essa reta final de temporada, mas foi o que sobrou depois de um ano desastroso para o Furacão. E para começar esse vídeo, eu vou lá para o site da KTO para a gente debater algumas odds que eu acho que são importantes para esse jogo e para a galera que quer ir lá na KTO, se inscrever com um código de três pontos e, obviamente, ganhar uma graninha junto com a gente. Site da KTO na tela, tudo muito fácil. Se você quiser ir lá, o QR Code fica na tela, então é muito fácil de você apontar a câmera do seu celular e ir direto lá para o site da KTO. E eu não vou enrolar muito, não, rapaziada. Ah, Tiago, qual é a melhor odds? Vitória do Atlético. 2.25, multiplica o seu dinheiro. Se você botar 100, você vai ganhar um dinheiro bom. Acho que tu ganha 2.25, 120, 140. Eu não sou tão bom, não. Deixa eu botar aqui, que apareceu. Você ganha 125 reais. Botando 100, ganha 125 reais. Mas, óbvio, se você tiver 100 reais para brincar, óbvio, se você tiver essa graninha sobrando, eu sempre aposto com responsabilidade. Para maiores de 18 anos. Mas, por que, Tiago, você apostou no Atlético? Por que você acredita que o Atlético vai ganhar, Tiago? Eu acho que esse confronto é muito interessante nesse momento do Campeonato Brasileiro. Que não que o Galo esteja 100% desinteressado com o Campeonato Brasileiro. Mas, é um confronto de um time que precisa muito pontuar no Campeonato Brasileiro. Está 100% focado, está 100% imerso no Campeonato Brasileiro. Para não ser rebaixado contra um time que está com a cabeça lá na Argentina. Está com a cabeça lá na final da Copa Libertadores. Então, se você for parar para prestar atenção numa vantagem que o Atlético pode ter sobre o Galo, para mim fica muito clara que essa vantagem de olhar para a partida e precisar mais desses pontos do que o Atlético Mineiro. Isso deve, ou pelo menos, eu acredito que vá moldar o confronto como um todo. Isso vai moldar o confronto, ou pelo menos, o Atlético tem obrigação de entrar correndo mais que o Galo para a gente conseguir esses pontos. A gente precisa mais. Eles precisam quase nada. Eles estão na final da Libertadores. Óbvio que vão tentar se classificar via Campeonato Brasileiro para a próxima Libertadores. Mas quem precisa é o Atlético. E assim, eu acho que esse comportamento precisa ser visto dentro de campo. Eu vi Galo e Flamengo na última semana. E para mim, por exemplo, ficou muito claro como o Flamengo era um time que, por não ter mais nenhuma Copa, só ter o Campeonato Brasileiro, queria muito mais que o Galo. E um Galo disperso, e um Galo pouco competitivo, e um Galo pouco presente na partida, sabe? Quando você tem aquele time vivendo o jogo, não era o Galo contra o Flamengo. E eu acredito que vai ser menos ainda o Galo contra o Atlético. Ah, Thiago, mas por quê? Primeiro de tudo, questão física. O Galo chega muito cansado para o jogo contra o Atlético. O Galo, pô, vem numa sequência de decisões, tanto em Copa Libertadores quanto em Copa do Brasil. Vem numa sequência chata de Campeonato Brasileiro. Pô, contra o Flamengo, já era um Galo botando a língua para o lado de fora. E a gente sabe, a gente tem informações de bastidores. O Galo pode não ter à disposição, inclusive alguns dos seus melhores jogadores, como é o caso do Hulk. Então, da mesma maneira que existe a chance do Galo vir com o time titular, o Galo, ele está com esse ponto de interrogação. Bota os caras e gera um risco de um desgaste maior, até mesmo de uma lesão? Ou bota os caras e acredita que eles vão dar resposta imaginada e tudo mais? Eu acho que é prudente para o Galo se poupar. Então, acho que é mais um elemento para o jogo. E para o Atlético, bicho, é mais um jogo decisivo. O Atlético daqui para frente só vai ter decisões. E o torcedor está muito com o jogo contra o Vitória na cabeça. O jogo contra o Vitória, de certa maneira, foi muito traumatizante, porque existia todo o contexto de pacto, existia todo o contexto de vamos ganhar o jogo, de ninguém vencer a gente agora na Arena da Baixada. E eu acho que esse contexto, ele se perdeu um pouco. Eu acho que a história do pacto se perdeu um pouco. Mas se você for olhar, o que foi o jogo contra o Vitória? Foi um jogo que o Atlético teve os seus bons momentos. Da mesma maneira que o Atlético teve os seus bons momentos contra o São Paulo, e até ensaiou a conquista de um ponto precioso no Morumbi. Nesse momento da temporada, a gente tem que entender que o Atlético não é um clube que está em novembro. Pela constante mudança de treinador, o Atlético é um clube que está no máximo em abril. Então, assim, qualquer ponto que eu digo, não pontuação, mas qualquer quesito que o Atlético mostre uma mínima competitividade, uma mínima evolução, já vale muito. E acho que, por exemplo, o Atlético não merecia ter perdido os pontos para o Vitória. Se você pegar as chances que a gente criou, o período de domínio do jogo, o Atlético foi quase que dono do jogo durante boa parte dele. Então, acho que esse já é um ponto muito interessante para a gente avaliar. O resultado frustra, mas a atuação eu acho que ela traz alguns sinais que a gente pode fazer alguma coisa interessante contra o Galo. A gente pode competir contra o Galo. O meu maior medo para esse jogo é a questão de sofrer um gol. E não que o Atlético, pô, sofrendo o gol, pô, não tenha como reagir. Mas sofrendo um gol, o Atlético mostra muitas poucas alternativas de reação. Ter como reagir, tem. Mas parece que o time esfarela ainda mais emocionalmente. Então, a gente vai precisar contar com um setor que não foi confiável durante a temporada inteira, que é a defesa. A defesa do Atlético, ela é muito da irresponsável, acho que não só a única responsável, mas muito da responsável da gente estar vivendo a situação que a gente vive hoje. Então, é um cenário que eu torço muito. Eu torço, no fundo do coração, que a defesa do Atlético, pelo menos, não tome o gol cedo. Porque, por exemplo, se você for levar em consideração os jogos que a gente não toma gol, a gente até costuma ganhar. Contra o Cruzeiro, não tomamos gol, ganhamos. Óbvio que o jogo contra o Cruzeiro tem um milhão de parênteses. Beleza, rapaziada? Agora, falando um pouquinho sobre a escalação, Mikael no gol, sem muito mistério. Mikael deixa o Leolique para trás. Na lateral direita, aí a primeira dúvida que o técnico Lute Gonzalez tem para a partida. Eu acho que é uma dúvida que não deveria acontecer. Eu acho que é uma dúvida muito contra o Coedio e muito pro Godoy. Porque o que o Coedio vem oferecendo para o Atlético, por muitas rodadas, no final das contas, é um cenário que deveria manter ele no time titular. O Godoy pode ter ido um pouco melhor contra o São Paulo, mas a sequência do Coedio é muito mais sólida. Só se o Lute estiver pensando no Coedio mais à frente. Mas entre Godoy e Coedio, principalmente na capacidade de criar situações, eu vejo muito mais o Coedio podendo dar uma resposta. Aí você tem, na zaga, Thiago Heleno em mais um. Desculpa, aí você tem a disputa de Gamarra, você tem a disputa de Kaique, você tem a disputa de Beleze, se eu não estou enganado, se eu não tenho ninguém suspenso, se eu não estou enganado. Esses três são uma concorrência para jogar ali ao lado do Thiago. Ah, Thiago, quem você escolheria? Cara, é difícil. Mas eu acho que eu escolheria o Beleze. Eu acho que dentro da instabilidade, dentro das falhas recorrentes da defesa, eu vejo um pouquinho mais de frescor no Beleze, e um pouquinho mais de segurança no Beleze. Então, para mim, já é um ponto relevante do confronto. E na lateral esquerda, aí, uma das nossas principais armas, ninguém tem muita dúvida disso, que é o Lucas Esquivel. E eu acho que é um jogo que o Atlético vai usar muito do lado do campo. É um jogo que o Galo, ele tem uma particularidade tática, que ele só tem um jogador do lado do campo. Ele só tem um jogador para cobrir, tanto como ponta, tanto como lateral, que é o famoso Ala. Então, se o Atlético tem lateral e ponta pelo lado, o Atlético tem um 2 contra 1 no corredor externo. Acho que o Atlético, principalmente pela esquerda, principalmente se for o Scarpa por ali, ele pode aproveitar e aproveitar muito. Porque, por exemplo, o Sarávia, ele vira um terceiro zagueiro. O Galo defende em muitos momentos com três zagueiros. Ah, Thiago, mas defende com quatro também. Defende. Mas aí reestrutura muito. E se você for parar para pensar no confronto Julimar-Sarávia, cara, o Julimar leva ampla vantagem, principalmente na questão física. O Julimar leva ampla vantagem nessa questão de um contra um, de botar a bola para o lado e tentar esse cruzamento. Ou tentar trazer a bola para dentro e finalizar. O Julimar é a antítese do Atlético nesse momento. É um jogador de muita força física, mas um jogador que está quente, um jogador que vive um bom momento, um jogador que está jogando bem. Então, assim, quanto esquível, que é esse cara do passe progressivo, consegue achar o Julimar? Eu acho que mais o Atlético está perto da vitória. Aí, no meio do campo, a gente tem a questão do desfalque do Filipinho, que hoje é um desfalque muito importante. Então, você deve ter Gabriel e Eric na volância. Muita gente deve reclamar da utilização do Gabriel, mas o Gabriel tem um ponto importante, que é um cara que tem também esse passe progressivo, também tem esse passe para frente, faz a bola chegar nos jogadores de frente com mais qualidade. Necão, pela ala direita, o Matheus Gonçalves, do Flamengo, fez um movimento muito interessante de deixar o corredor vir para dentro e o Galo teve muita dificuldade de marcar esse movimento. E o Nicão, ele é quase que especialista nesse movimento, de sair da ponta, deixar a ponta para o corredor e vir para o corredor mais central. Então, acho que o Nicão também pode levar muito trabalho para o time do Galo. No meio, o Zapele ou o João, deve ser a manutenção do João Cruz, principalmente pela capacidade de pressionar. O João, apesar de tudo, a assistência contra a equipe do Vitória, bola na trave contra a equipe do São Paulo, é um jogador que sempre ameaça de alguma maneira. E na frente, o Pablo, isso aí não me peça para explicar porque eu não entendo, mas pelo menos tem uma disposição ali a mais para pressionar. Rapaziada, esse deve ser o Atlético para o confronto contra o Atlético Mineiro. Se Deus quiser, os três pontos vão vir ou se qualquer instituição aí quiser. O Atlético só precisa vencer esse jogo de qualquer maneira. O Atlético precisa de três vitórias, e essas três vitórias estão ficando cada vez mais distantes. E aí Obrigado.